Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo... Eu sou conhecido como ceboleiro. Fui batizado pela botânica como fitolaca de oica. Sou nativo do Brasil e estava presente nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até o Rio Grande. Floresço durante os meses de setembro a novembro. Se você observar as minhas raízes, é possível entender que sou de regiões úmidas, onde não posso aprofundá-las. Por isso, elas são superficiais. Mas isso é uma virtude, porque eu consigo sobreviver e ter estabilidade em solos pouco profundos. Atraio muito as abelhas, que são responsáveis pela produção do mel e da polinização. Esse é um serviço muito especial que ofereço. Pelo tamanho do meu sistema radicular, raízes superficiais, só posso existir em parques, praças e matas. Por causa do intenso desmatamento, estou na lista de espécies em extinção. Posso desaparecer da sua cidade. Se você compreende que minha vida também garante a sua vida, me ajude a continuar. Proteja as árvores que ainda existem e replante as florestas. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar.